Abertura 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 Je tam sám? Se inscreva no canal. Obrigado. Cê, cê, cê. Cê, cê. Orai ver, ban arba! Bek tam, beş tam. Cê, cê, cê. Cê, cê. Váááááy. Cê, rober, rober. Cê, ce, 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 ce. Obrigado. Přesnější. Výtější. Hledy mi to. Přesnější. Ty, já dám! Pojďte si sníh a přestáďte tady spátek. Hlava na hodou, pojď! Amém, senti desidera, senti desidera e clipe. Apojde, pote! Apojde, pote! Amém. Amém. Tomej. Tomej. Horlej. Chrasa. Dobřeže pojď. Oči už. Não vai ficar divertido. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Boa noite. O que é isso? Vamos lá, vamos lá! Sim, sim! Sim, sim! pincel Tipole! Como é? Você realmente! Eu sei... Não você nunca sabe! Então, você está aqui. Você está aqui e ligado que o bom? É isso aí! Estou aqui. Estou em forma de ter mais. Turma! Rápida! Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. Vy jste na balon. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é chlipado? Não se torna! Não se torna! Não se torna! Do galeris! Onde está a gente com alguém! Eu vou ajudar! Obrigado. Obrigado. Tak, já chci asi do vás. Tato, já chci asi do vás. Počkej, počkej. Budem potom, vydrž v rôkou. Budem, vydrž. Já hned do vás. Obrigado.